Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Voltando aqui nesse sábado pra trazer mais um 3 pontos Aquele quadro que consagrou o nome do canal, né? Eu resolvi voltar com ele Pra gente trazer uma dinâmica diferente Eu sempre trago 3 nomes, 3 jogadores, 3 argumentos, 3 opiniões Pra embasar uma teoria E a minha teoria hoje é o seguinte 3 pontos pra torcida do Atlético ficar confiante com o time na Sul-Americana Ah, confiante que vai ser campeão? Eu acho que isso não dá pra prever Mas confiante que pode chegar longe? Com certeza Então quero trazer aqui mais o primeiro ponto que eu falo Eu não acredito em obrigação Isso nem é ponto na real, é uma observação É um OBS ali, tá ligado? Que fica na parte de baixo do livro Antes de trazer os pontos, antes de falar tudo que eu acredito Que o Atlético pode se apegar nessa campanha de Sul-Americana Eu falo, eu não acredito em obrigação Eu acho que o Atlético é um dos favoritos Eu acho que o Atlético é uma das equipes mais fortes O Atlético não é cabeça de chave à toa O Atlético, a última vez que disputou essa competição, foi super bem Mais um Não dá pra ter salto alto O Atlético pegou um grupo de times desconhecidos O Alcais O... como é que é? O Melgar Então não dá pra ter salto alto A gente é o Atlético Paranaense, muito pelo contrário Porque o Atlético Paranaense cansa de pegar time assim E dá surra Sabe? O Boca veio lá E eu sou o Boca Juniors Toma a surra A River Plate tomou uma surra primeiro, mas depois acordou Sabe? Penharol Caracas, Rio Os Boys Enfim Vários times tradicionais do futebol sul-americano Que tratavam o Atlético simplesmente como um azarão Começaram a enxergar de maneira diferente Então não vamos dar brecha pra sorte Eu acho que a primeira questão que a gente tem que entender Não existe obrigação de nada O Atlético precisa entrar em campo E jogar futebol da melhor maneira possível E ver até onde chega com essa situação O Atlético pode ser campeão? Pode ser campeão O Atlético pode ser semifinalista? Pode ser semifinalista Mas o Atlético pode cair na primeira fase E frustrar todo mundo E eu não quero que vocês fiquem frustradinhos Tá bom, meus queridos inscritos? É seguinte, então vamos lá Vamos começar com o número 3 O que o Atlético pode se apegar Pra chegar longe na competição E o que eu quero trazer aqui Certamente é o nível que o time mostrou Na reta final do Campeonato Brasileiro E da temporada 2020 Barra 2021, sabe? É um time que, pô Tem suas limitações É um time que não é Aquele encanto do time de 2018 Não tem nem tanta qualidade Como o time de 2018, sabe? Acho que o time de 2018 melhor Tinham jogadores que estavam ali Prontos pra explodir Óbvio, a gente pode ter um Christian jogando muito mais Pode aparecer alguém dos aspirantes Voando, um Iago Um Matheus Anjos Um Reinaldo Um Jajá Mas pegando o time de hoje O time que terminou a temporada Contra o esporte Jogando super bem E o time de 2018 Eu ainda sou o time de 2018 Até porque foi um time campeão Mas esse time de 2021 Eu acho que tem muita condição De se consagrar Se mantiver o nível E evoluindo Se é uma escadinha, sabe? Ah, começou o turno jogando assim Aí foi melhorando Foi ganhando de Vasco Botafogo Goiás Aí foi subindo Aí chegou no momento Que foi enfrentar os favoritos Ganhou de Flamengo Empatou com o Internacional E foi subindo Aí terminou bem Terminou bem Encontra o esporte Num jogo seguro Numa vitória Cara Que o Atlético realmente se impôs Então eu acho que Numa Sul-Americana Que você vai ter Num primeiro momento Jogos contra times mais fracos Você precisa se impor Você precisa falar Beleza Vou te respeitar Você é um adversário difícil Mas aqui É o Último campeão brasileiro Da Sul-Americana É, né? Que depois foi Del Valle Defesa e Justiça Último campeão brasileiro Da Sul-Americana A gente é time grande A gente é um time Com potencial A gente é um time Que tem talento Então calma aí Calma aí Mas Se isso só ficar no papel Não vai dar certo Então Acho que essa evolução Precisa continuar Acontecendo Óbvio que é um contexto Diferente Numa reta final de temporada Você tá melhor fisicamente Você tá melhor Entrosado Você vai ter um tempinho ali Pra voltar tudo ao normal Mas eu acho Que o nível Que o Atlético Apresentou Poucas pessoas Acreditavam Que o Atlético Poderia jogar tão bem Então Quero trazer Esse Esse argumento aqui De Cara Vamos ver Foi o quarto melhor time do Brasil No segundo turno Do futebol brasileiro Quarto melhor time do Brasil Tá ligado? Não é pouca coisa Então o Atlético Já mostrou que pode O Atlético Já mostrou que consegue Agora Precisa bancar Precisa se manter Precisa estar Jogando O máximo Ali no teto Tá ligado? No teto O Atlético Precisa ficar aqui Encostando no teto Encostando no teto Não sei se vai alcançar logo Mas em algum momento Vai pegar Impulso suficiente Pra chegar nesse teto Que é algo Que todos os times buscam E o segundo ponto Sabe qual é o segundo ponto? Sabe qual é o segundo ponto? A gente já falou Da melhora do time Do nível Que o time conseguiu chegar O segundo ponto É o seguinte Algo que a gente já vem falando aqui A relação da competição com o clube 2018, cara Vou ser bem sincero com vocês Eu não lembro de um título De sul-americana Que foi tão significativo Porque o título de 2009 Do Inter Foi uma final emocionante E tal 2012 São Paulo A torcida de São Paulo Carga Mas por toda a campanha Por tudo que simbolizou Uma primeira conquista internacional Uma final que foi Pô, coisa de maluco Sabe? Cara O lance do pênalti de barreira É Coisa de Doido Coisa de doido De doido De doido Aí você pensa É Em um time jogando uma final E perdendo dois pênaltis Em dois jogos diferentes Pelo amor de Deus, né rapaziada? Pelo amor de Deus, né rapaziada? Que que a gente vai Falar sobre isso? Mas a campanha toda Foi muito boa Descobrando jogadores Ganhando de times Relevantes na América Cara O New World Boy não é qualquer coisa não O Atlético Passou com autoridade O Penharol Não é qualquer coisa não O Atlético Passou com autoridade Caracas Bahia Fluminense Que são times Que tem uma relevância Menor na América do Sul Mas mesmo assim São rivais nacionais Tem uma rivalidade Ali de quem É Invade Os doze grandes E o Atlético Já deixou o Bahia Para trás Há muito tempo Mas tem uma rivalidade histórica Com o Fluminense Desde 2001 2021 é o ano Que a gente está no caso, né? Desde aquela semifinal Em 2001 Vou ter Alex Mineiro Então acho que a relação Com a Copa Sul-Americana Que foi conquistada em 2018 Obviamente é potencializada Por causa do título Talvez se não tivesse o título Essa relação De torcida De jogadores Do próprio clube Com a competição Não seria algo tão forte Mas o título veio E paciência E morde o cotovelo Quem não gostou Então vejo um Atlético Muito mais Sul-americanizado Para a disputa Da Sul-Americana Beleza? E para terminar Cara Eu vou continuar falando Dessa Sul-americanização Do Atlético Que é um clube A gente até falou mais cedo Sobre as noites Sul-americanas Sobre as noites grandes Mas é um clube Que deixa A Sul-Americana Naquele gol Do Thiago Heleno Imagina O último toque na bola Que o Atlético Deu na Sul-Americana Foi o gol do Thiago Heleno Desde então Aconteceu muita coisa O Atlético jogou Duas edições de Libertadores E eu acho que o Atlético Chega muito mais Pesado Sabe? Com muito mais moral Por ter sido campeão Da Copa do Brasil Por ter enfrentado Boca Por ter enfrentado River Por ter enfrentado Pinarol Por ter enfrentado Tolima E vencido O Atlético Encantou Em 2019 O Atlético Foi muito competitivo Em 2020 Isso, cara Pro jogador Sei lá Vamos ver aí O jogador do Alcais Lá do Equador Cara Ele vai lembrar Ele vai lembrar Do Atlético Perdendo mil gols Contra o Jorge O Wilson Ele vai lembrar Do Atlético Olhando o Boca São jogos que ficam São jogos que marcam A gente mesmo Fazendo análise De que o Atlético O time É aquele É aquele que ganha Aquele que ganha do River Aquele que com sete jogadores Com Covid Foi lá Empatou Com o River Plate É aquele também Que goleou o Boca Pô, goleou o Penarol Mané Eu lembro que eles golearam o Penarol Então o respeito é diferente O Atlético Entra Cheio de si Cheio de si Na competição Então Acho que a história Que o Atlético Vem construindo Não só no futebol brasileiro Mas no futebol sul-americano Em algum momento Vai reverter Algo positivo Pra ele De ser um clube respeitado De ser um clube Que Os caras vão enfrentar Com certo medo Com certo receio Com certo respeito Eu acho isso Muito, 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 muito Muito importante E é Paraná E você vai enfrentar Sacanagem Tô brincando Não vou Não vou meter o Narrador argentino aqui não Mas são esses os três pontos Nível que o time alcançou Relação com a competição E principalmente A noite sul-americana Que engataram O Atlético Paranaense Num nível De um grande time Do continente Beleza rapaziada? Se gostou do vídeo Deixa o like Deixa um elogio Eu mereço um elogio Comentáriozinho Pô, tá legal esse vídeo Ah, não tá legal esse vídeo Então dá esse canalzinho aqui E cara Vamos que vamos Que daqui a duas semanas Já tem sul-americana E pô, tô ansioso Pra essa competição Começar logo Beleza? Tamo junto a nós